Pessoal, vou dar uma atualizada na situação lá no Afeganistão, lá em Cabu, que está cada vez pior, infelizmente. Essa notícia foi sugerida por Korobenik e Cauê Marques, mim mesmo, com dois S's, foi assim que a pessoa escolheu o apelido dela. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Eu agradeço a você também que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos à notícia, né? Pois bem, as coisas estão indo muito rápido lá no Afeganistão. Ontem, as forças revolucionárias já tomaram Cabu e, sem confronto, o governo simplesmente, o governo que tinha sido deixado lá pelos americanos, simplesmente entregou o poder, não ofereceu nenhuma resistência, segundo o próprio presidente, para evitar um banho de sangue. Essa coisa toda está muito estranha. Ou seja, o exército todo que ficou lá simplesmente entregou o poder para os talibãs, não teve nenhuma resistência. Isso aconteceu nas outras cidades também. Quando você vê esse avanço do talibã pegando cidades em vários locais do Afeganistão, o que consta é que houve uma troca de tiro ou outra, mas não houve realmente grande resistência por parte das forças do governo. O governo simplesmente entregou, as forças simplesmente se entregaram e pronto, né? Algumas foram poupadas, outras foram mortas, infelizmente, pelos talibãs. É difícil entender exatamente como que está acontecendo isso. Ou seja, afinal, essas tropas deixadas pelos americanos sabiam, queriam se entregar, queriam mesmo o governo do talibã. Então é um negócio muito estranho, né? Bom, vocês estão vendo a foto aqui do pessoal lá da liderança do talibã já sentado na mesa do governo, embora vai começar agora um processo de transição de poder. O ministro do interior do governo ficou como um representante para fazer a transição de poder. O presidente em si já fugiu do país já faz algum tempo. Parece que eles querem mudar o nome para Emirado Islâmico do Afeganistão. Afeganistão, enfim. E é isso daí. Os caras já estão lá, já tomaram o palácio, já está irreversível a coisa, inclusive antes da saída completa das tropas. Porque, lembra, o processo lá do Biden era, até o final de agosto, remover todas as tropas do Afeganistão. Então ainda tem alguma coisa americana lá no Afeganistão. E daí eles imaginavam que em setembro o talibã iria tomar Cabul. Ou seja, eles já esperavam que seria rápido, mas eles achavam que ia ser pelo menos até depois de agosto. Mas não, não teve esse tempo todo, não. E até novembro ganhariam o poder. Não, o exército que eles deixaram lá não mostrou nenhuma resistência ao talibã. Se entregaram imediatamente, então não teve nenhuma resistência. Os talibãs já estão no controle de lá. E o problema do talibã no controle de lá, como vocês sabem, é a regra da sharia, que é muito preocupante para muita gente. Mulheres, por exemplo, não podem estudar, não podem trabalhar, não podem andar na rua sem estar acompanhada de ou do marido, ou do irmão, ou do pai. É uma coisa assim que realmente não faz sentido nenhum, mas enfim, é o extremismo religioso deles lá. Então, muita gente preocupada com isso, muita gente querendo sair do país. Mas não é só a questão, as mulheres são realmente uma coisa muito terrível e coisa e tal, mas tem um grupo de pessoas que é ainda pior, que são os afegãos que ajudaram os americanos nesse período, quem trabalhava no governo, esse tipo de coisa. Imagina-se que vai haver muita perseguição e sangue a essas pessoas, porque o talibã vai considerar elas traidoras, né, por terem ajudado os americanos nesse período. Veja, não é o que o grupo está falando. O que o talibã falou é que ele quer paz, que não vai atacar ninguém, nenhum cidadão do Afeganistão, ninguém precisa se preocupar, não vai ter revanchismo, não vai ter briga, não vai ter morte, não sei o que lá. Mas o fato é que já estão pipocando aqui e ali relatos de tropas que se renderam e foram mortas pelo talibã, relatos de mulheres que estavam vestindo de forma indecente. E por indecente, não é indecente no nosso padrão, lá basta notar com o cabelo coberto ou coisa assim, e foram já apedrejadas na rua, ou seja, coisas realmente bárbaras, né. Enfim, embora eles estejam prometendo paz, dizendo que não querem briga, não sei o que lá, a coisa toda está bastante suspeita isso daí. Mas o grupo que, justamente, essas pessoas que ajudaram os americanos têm muito medo, porque no momento que... Veja, alguns desses líderes aqui estiveram presos pelos americanos lá em Guantanamo, lembra? Depois do atentado de 11 de setembro, que os americanos prenderam um monte de líderes extremistas lá do Afeganistão e mantiveram eles em Guantanamo Bay para aplicar a tortura e coisa e tal para tentar pegar informação com eles? Pois é, algumas dessas pessoas aqui estiveram presas em Guantanamo Bay. Imagina o quanto eles gostam dos americanos, né. Então, realmente, é uma coisa que é preocupante. E isso gerou uma fuga desesperada no aeroporto, que é uma coisa, realmente, de dar um nó no coração. O trânsito, né, eu mostrei no último vídeo o trânsito das pessoas fugindo lá de Cabu, tentando chegar em algum lugar, mulheres tentando ir para casa, porque não pode mais mulher ficar sozinha na rua, tá arriscado esse tipo de coisa, tem algum problema. E muita gente correu para o aeroporto de Cabu, tentando embarcar em qualquer voo. Olha que coisa, o cara tentando ir para qualquer voo. Eu vou botar aqui algumas imagens aqui do que aconteceu lá. Pessoas invadiram a pista do aeroporto, ou seja, certamente estavam tentando entrar no aeroporto para pegar passagem, coisa e tal. Não conseguiu, né, porque não tem como, né, tanta gente assim, não tem condição. O pessoal invadiu a pista do aeroporto. Isso aqui foi a madrugada do dia 16, a madrugada de hoje, né, tem mais... Vocês repararam que dá para ouvir tiros aí nessa gravação, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas é também o pessoal tentando entrar no aeroporto de Cabu aqui. Bom, e... O pessoal tentando entrar no aeroporto de Cabu aqui. Pessoas invadindo os aviões, querendo fugir a qualquer lugar, para qualquer lugar. Não importa, precisam sair de Cabu. Tem aqui mais imagens de hoje, cedo, olha só. Aquilo foi de madrugada, né, isso aqui já é na manhã, já, durante o dia, saindo o avião americano, tentando sair o avião americano, as pessoas se agarrando na fuselagem do avião para tentar sair. Esse avião aqui estava com 800 pessoas no avião. É um avião muito grande, né, levava 800 pessoas. E mesmo assim, lógico, teve muita gente que não conseguiu entrar. O pessoal se segurou do lado de fora do avião. E aí vem a notícia ruim. Se você olhar aqui... Deixa eu passar isso daqui. O avião decolou. Só que... Caramba! Deu para ver, né? Deixa eu voltar aqui para... Pararam aquelas pessoas que estavam se agarrando na fuselagem por fora. Provavelmente é isso, né? Eu estou imaginando que seja isso. Caindo do avião. Realmente muito triste isso. Bom, as notícias dão que esse avião chegou a Dubai, tá? Ele chegou a pousar em Dubai. E com as 800 pessoas, mas, conforme a gente disse, duas pessoas caíram do trem de pouso do avião saindo de Caboa essa manhã. Caramba! Que desespero desse pessoal. Realmente chega a ser uma... É uma tragédia esse troço, né? Realmente... Tem essa imagem aqui também do pessoal tentando subir na escada de... Olha, continua durante o dia, tá? Lembra que a gente vê aquelas imagens da noite? Durante o dia continua o pessoal lá no... Na pista do aeroporto, tentando subir em um avião. Essa imagem também é impressionante. Olha, o pessoal tentando embarcar no avião. Dá a impressão que a escada torceu, né? Ela deve ter torcido com o peso de tanta gente. É, realmente o desespero tá grande, né? O pessoal de outros países também preocupados com as embaixadas deles, né? Os indianos, com as pessoas da Índia lá. Olha isso. O avião com gente até no teto. E aqui a gente vê algumas imagens de algumas partes de Cabul já com os guirilheiros do Estado Islâmico patrulhando a cidade, né? Andando aí com os carros armados, com os carros com metalhadoras e coisa e tal. É, realmente é um risco muito grande para mulheres e crianças, principalmente nessa situação, né? Olha a voz, olha a voz, olha a voz, olha a voz. Lá em Cabo, né? Pois é. Tempos difíceis, meu amigo. Realmente por lá, viu? É o que eu falo. Todo Estado é ruim. A gente tem que brigar contra o Estado, não tenha dúvida. Mas dizer que não há diferença nenhuma entre propostas de Estado diferentes é realmente ilusão. É tampar o sol com a peneira. O povo do Afeganistão, de forma geral, inclusive os libertários de lá, vão passar por um período aí bastante crítico nos próximos anos, não tenha dúvida. E a grande questão que fica é como isso caiu tão rápido. Eu vou fazer um vídeo no Visão Libertária hoje, mais tarde, falando sobre isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.